Fala, meu povo! Tudo certinho? Seguinte, este vídeo que você vai ver agora é feito com cortes das lives que eu faço nas quartas-feiras aqui no canal. Então, toda quarta-feira, das 7h30 às 8h30, eu estou ao vivo respondendo as perguntas de vocês. E todo domingo, segunda, terça e quinta sai um vídeo de cortes com assuntos pertinentes ao Canadá. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e vamos ao vídeo. Felipe Bandeira, boa noite, Matt. Indo para fazer a pós, preciso apresentar comprovação de fundos para dependentes filhos, mesmo que eles não me acompanhem? E posso apresentar mais de um sponsor? Bom, vamos lá. Eu pergunto, não, se não está indo no Canadá, você não precisa comprovar. Mas você tem que comprovar como eles ficarão no Brasil, a cuidados de quem e se vão necessitar de ajuda financeira. Então, você tem que comprovar isso. Por isso que nessa situação é muito arriscado fazer o processo sozinho, né? Porque você tem que explicar como funcionaria essa questão dos filhos, todas as suas comprovações. Por isso, o mais importante é sempre pegar um consultor para poder te ajudar com essa questão quando o processo foge do padrão. O que é o padrão? É todo mundo ir junto, beleza? Posso apresentar mais de um sponsor? Pode. É bom? Não. Não é recomendado. Mas se for a única maneira, não tem o que fazer. Tem que apresentar. Aí pode apresentar mais de um sponsor, beleza? Então, lembrando, sponsor, sempre o quanto mais próximo o seu, melhor o grau de parentesco. Então, pai e mãe, depois avô e avó, depois tio e tia. Porque o Canadá tem que entender que aquela pessoa, de fato, te ajudaria financeiramente se você passasse por um problema. Então, quando você apresenta um amigo, o Canadá vai dizer Ah, até parece que se o cara precisar de dinheiro, o amigo vai dar. Ok? Por isso, quanto mais próximo o grau de parentesco do seu sponsor, melhor. Samuel Fernandes. Métis, trabalhar remoto para uma empresa, conta como experiência canadense para o Express Entry e demais programas de imigração? Não, ainda mais se o seu pagamento está sendo realizado no Brasil, tá bom? Ou em algum outro lugar do mundo. Agora, se você é registrado no Canadá em modelo desse, aí sim, full time, ok? Aí conta. Então, isso você tem que cuidar. Onde é o seu contrato e onde é o seu pagamento, beleza? Então, e isso com muita coisa vai mudar durante essa pandemia, né? Já mudou, na verdade, porque viram que trabalho remoto é uma realidade, entendeu? Então, se a empresa canadense que está tudo certo vai te dar uma experiência de trabalho e falar, cara, não tem por que esse funcionário ser presencial. O Canadá não pode, não tem como barrar isso, não tem como reclamar, entendeu? Então, tem que saber onde que é o teu contrato e onde que é o teu pagamento. Cristiano Pereira. Boa noite, Métis. Sabe me dizer até quantas matérias a pessoa consegue por semestre, modo em um college? Cara, aí depende do college, tá? Depende do college. Então, por exemplo, o college privado funciona por módulos. A cada mês ou a cada seis semanas é uma matéria só que você tem durante seis semanas. Então, o college privado geralmente é assim. Geralmente, tá? Tem college que é mais matérias. College público, aí por semestre. Semestre no Canadá são quatro meses. A pessoa tem entre seis e sete matérias, ok? Depende do college público. Agora, pô, você não estuda seis matérias de uma vez só. São divididas em quatro meses. Então, você tem duas matérias durante as suas primeiras semanas, depois são mais duas matérias e depois mais duas matérias, ok? Divididas em quatro meses. Não é as seis matérias ao mesmo tempo. Beleza? Valeu, Paulo. Vitória. A NSCC está aceitando prova do Olingo? Não sei te dizer, porque Nova Scotia, o college deles lá, não aceita ajuda. Não aceita aplicação por meio de agentes. Então, já comentei sobre isso aqui. Eles são bem chatinhos lá. Eles não aceitam. Eles só aceitam que o estudante faça aplicação sozinho. Então, não sei te dizer. Tem que entrar em contato com o college. Vamos lá. Vamos lá. Rafael Notar Giacomo. Boa noite, Matt. Parabéns pelo trabalho. Pensando em início das aulas para abril 2022. Quando seria o melhor período para iniciar o pedido de vistos? Abril, visto lá por novembro. Então, lá por novembro, pedido de visto. E puder passar a cronologia dos atos a serem executados já com alô, pedido de biometria, comprovação de fundos e exames médicos. Não. Então, é isso que você falou. Aplicação... Vou falar bem resumidamente porque isso tem nos meus vídeos. E também, se entrar em contato comigo, eu te ajudo com isso. Mas, ordem de execução dos fatos. Aplica. Inglês. Tem que fazer o inglês. Aplicação para o college. Recebe a offer. Paga a offer para segurar a vaga. Recebe a loa e o recibo. Faz a comprovação de fundos. Pede os extratos para o banco. Aplica para o visto de estudante. Faz a biometria. Faz o exame médico. Espera ansiosamente. Recebe o visto. Faz as malas. Vai embora para o Canadá. Beleza? Marcelo. Postgraduate Work Permit. O famoso PGWP. Alcançado em Quebec em instituição privada. Serve? Serve? Não entendi as aspas. Para qualquer província no Canadá? Sim. Serve. Então, o cara pode fazer ou pegar o seu PGWP e ir trabalhar aonde ele quiser. Às vezes... Mas isso é bem raro. Mas muito raro. O fiscal de imigração pode botar ali que é fechado na província. Mas isso é muito raro de acontecer. Só se a pessoa for sorteada, digamos assim. Mas, em geral, pega o PGWP e vai para onde quiser. Beleza? O Felipe agradeceu ali. Valeu. Samuel, agradeceu. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, Cristiano. Ajudinha para o canal. Certeza, marcaríamos mais uma conversa. Sou o cara que vai trocar a contabilidade por instalação de drywall. Exatamente. É o cara que vai ficar rico. Drywall no Canadá. A pessoa fica rica, meu amigo. Eu trabalhei já de drywall. Apesar de não ter... Não sabia nada como é que era. Eu trabalhei para a Canadá. Até vou comentar aqui rapidinho, Cristiano. Aproveitando o seu gancho aí. Para vocês entenderem que no Canadá você tem que estar muito esperto. Muito atento às oportunidades que aparecem. E desenvolver o seu inglês. Isso aí eu falo demais. Porque o cara entra na área de construção civil e só trabalha com brasileiro. E aí acha que está bom. Porque está ganhando bem. Mas ele está perdendo oportunidades por não falar inglês. Então tem um vídeo meu lá no canal. Que é como conseguir emprego no Canadá. Que aí eu explico que você tem que dar a cara a tapa. E está sempre ali nas esperas de oportunidades. Interrompendo aqui, Vitor. Muito obrigado pela ajuda no canal. Beleza? Show de bola. Muito obrigado mesmo de coração. Tudo aquilo que eu falei para o Cristiano. Ver que as pessoas valorizam o meu trabalho gratuito. É show de bola. Muito obrigado mesmo. Então o que acontece? Você tem que estar ligado. E saber o inglês. Então olha o que aconteceu comigo. Por exemplo. Eu estava na casa que eu tinha morado. Bom, quem acompanha o canal sabe mais ou menos das minhas histórias. Uma casa que eu aluguei. Uma casa que ia ser demolida. Então um cara comprou a casa para demolir e fazer uma casa nova para vender para chinês. Uma maneira de ganhar dinheiro. Então eu morei nessa casa que ia ser demolida. E o cara deu. Pode fazer o que quiser na casa porque eu vou demolir. Então a gente fazia muita festa. Inclusive o chão da sala ficou um ar para baixo. Mas isso é outra história. Na demolição da casa, quando ele estava construindo a casa nova, eu fui visitar ele. Porque ele estava construindo. E aí eu estou ali conversando com ele e eu escuto o canadense que estava fazendo drywall reclamando de um funcionário dele para um outro funcionário dele. Ele falando que o cara, ele sempre chamava o cara a não ir. O cara aparecia quando queria. Que não sei o que. O que eu fiz? Oportunidade. Meu amigo, eu cheguei na mesma hora com o canadense e falei. Como é que é? Se tem um funcionário que não aparece. Seguinte, eu tenho meus horários livres esse, esse e esse. Quero trabalhar. Se você me ensinar, eu aprendo. Eu quero trabalhar. Comecei a trabalhar com o canadense de drywall. Fiz muita grana. Então tem que estar ligado nas oportunidades. Drywall é uma área de construção civil que paga muito bem. Conheci brasileiro, ganha 12, 13 mil dólares por mês nessa área. Então beleza? Inglês sempre, galera. É isso aí. Então, novamente, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like aqui no canal Matt Gazola, o canal mais claro e direto do YouTube. E, obviamente, não deixe de assistir aos outros vídeos. A gente se vê na próxima. Se cuide e um abraço.